Deixa ele cozinhando aí, porque ele vai ser a próxima opção que a gente tem, então. Você que acompanhou, ó, a primeira versão, o próprio tomatinho. Já foi o prato, viu? Já foi o prato. Já sumiu. A segunda... Gostou, né, Silene? Também? A Silene quer também. A Silene vai levar lá. Ó, olha como esse tomatinho é versátil. Primeira versão, o tomatinho. Quer colocar numa torradinha, fazer uma brusqueta? Pode fazer com esse tomatinho. É, segunda versão, com cogumelo. Olha como ele fica aqui, ó, e ele vai agora soltando. Então, aqui, ó, você quer esse tomatinho mais enrugadinho, deixa mais tempo. Quer ele, né, ainda com os pedaços maiores, pode desligar. Então, ali podemos desligar a panela. Ele, com ervas, é uma opção, como entrada, pra servir com salada. A segunda, com cogumelo. A terceira, nós estamos aqui cozinhando o próprio macarrão. Então, deixa cozinhar o macarrão e a gente pode misturar. Prático, ó. Você pega essa massinha aqui, ó. E amassa o bucatini com o tomatinho. Olha que legal. Aí, aqui, ó. Opa. Voltou aqui. Um saiu dando piruleta pra fora. Faz parte. Pirueta. Eu falei piruleta de brincadeira, que meu irmão falava. Agora, você pode pegar esse tomatinho aqui, esse macarrão, ó. Fazer isso aqui, ó. Você vai falar assim, pô, mas vai comer só o cogumelo? Não, você pode ir variando, ó. Com o macarrão e... Porque só o cogumelo e o tomatinho é legal de uma entradinha, né? Ó, não é que eu tô biruta, é que eu tô fazendo isso que é pra mostrar que é versátil, hein? E é mesmo, nossa. Ó, misturamos aqui, ó. O Denis falou, esse daí deu vontade agora, hein? Ó. Bucatini. E deu mesmo. Esse queijinho deve dar uma derretida, pra ficar bem quente com o cogumelo. Bom. Nossa, bom demais. Aqui tá pronto.